Vamos receber Beto com a mãozinha pra cima Todo mundo, todo mundo com a mãozinha pra cima Gente, eu sou o fã demais desse cara Esse é o único pra mim Ó, baixinho, baixinho Eu só tenho que dizer uma coisa Eu só tenho que dizer uma coisa Eu não sou de falar muito não Eu não sou de falar muito não Porque rapaziada sabe que nosso chão é madeirada E eu fiquei muito feliz quando Quando surgiu o Pincirico Porque eu vi uma inovação E Nós estávamos precisando dessa inovação E Márcio veio com a proposta Muito boa, muito diferente É por isso que vocês estão aqui hoje Porque a proposta é diferente Não é mesmo isso que acontece por aí Muita gente fazendo muita baixaria E queimando o nosso pagode E esse homem aqui, eu quero que você escolhe com ele Porque a visão dele é outra É a visão musical que a Bahia precisa Quem for Pincirico Levante a mão aí Viva, viva, viva Vai, viva, viva E aí Vai, 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 vai. Ele gosta dessa também, ele gosta dessa. Dança aí, dança aí, dança aí E o piscinico já chegou, levantando o seu astral Balançando essa galera, aquela do que é melhor O piscinico já chegou, levantando o seu astral A mamaria, mamaria, você já viu você Simbora! Vai, 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 vai se me enlouquecer Olha o copinho para frente, pontinha para frente O piscinico já chegou, levantando o seu astral Vai, 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 vai se me enlouquecer Vai, 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 vai Eu fiz uma música, eu disse assim, ó Eu quero que você grave essa música um dia pra mim Aí eu tava em casa, de bobeira Daqui a pouco eu tô ouvindo na rádio uma canção assim, ó Ele cantou muito bem, me deu um lá Segue seu caminho, pegue o aloja Bota no terreiro, a coisa vai rolar E hoje o copinho está no seu casuado Se eu não pastar, eu não vou mais cigarro Com perto do Jamaica Tudo se pode vir, que a galera grita Segura a nossa boca de boca Desuma qualquer outra coisa louca E vem pra cá A gente ordena Que, 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 que Que, 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 que E vem pra cá Aí eu, aí eu, aí eu arrepia, arrepia, arrepia Baixinho, 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 baixinho Aí arrepia, dá brincadeira, ó Aí é sacada Fonendo arte na guitarra Ele gosta dessa, ele gosta dessa Assim que eu cheguei, modifiquei Com meu balanço em boca Assim, assim Pirei do piscirico, coisa linda Encontrei o meu avô Olha aí Eu faço tudo com você Só pra chamar sua atenção Jogo um beijo com ar E tomo maramona Eu jogo um jojo Cabelo, cabelo, joelho Cabelo, joelho Cabelo, cabelo Vai Cabelo, cabelo, joelho, joelho Joga, joga Mateu, coisa linda Vem, vem, vem Cabelo, cabelo, joelho, joelho Joga mais Agora marcando, marcando Assim, ó Cabelo, joelho Coisa linda E aí, Léo Simbora Cabelo, joelho Joga O único que eu te grite Faça o que quiser Chame atenção Você me para mim Deus apresa no cabelo Todo mundo dançando Todo mundo dançando Olha o misericórdia Cabelo, cabelo, cabelo Quebra, caia Cabelo, cabelo Joga mais Cabelo, joelho Baixinho, baixinho, baixinho Ó o seguinte Nós nunca gravamos uma música juntos Vamos gravar E esse ano Eu fiz uma música E eu fiz especialmente Pra gravar com ele Vou lançar aqui agora Menina linda Menina linda Devagar, devagar Vamos derrubar o homem Devagar, devagar Devagar, devagar Depois de dar Agora todo mundo vai aparecer Faz Passada Pete-peete Pote a turma Pete-peete Ô meu Deus Não chega assim Olha o misericórdia Olha o misericórdia Misericórdia Não vai isso, meu irmão Eu tô com o misericórdia Quando tu era Pique-pique-pique Quando tu amea passava Pique-pique-pique Adora menina Porque você já cresceu Vida a passada Faça aí, mamãe E eu passei a pau Que 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 eu passei a pau Pois é bom, pois é bom, pois é bom Joga a mãozinha pra cima Agora bate na palminha da mão Me deu uma maior, me deu uma, me deu uma, me deu lá Esse chão é nosso, né? Esse chão é nosso, então é nosso, é nosso Ele me convidou e eu vi porque eu gosto dele Eu gosto dele Olha a chuva, a gente vai cantar e dançar na chuva Vamos cantar e dançar na chuva É mão direita, mão esquerda e joga no meio É mão direita, é mão esquerda e joga no meio Vamos aprender, vamos aprender, vamos aprender Papai não quer, mamãe não quer Eu quero Papai não quer, mamãe não quer Eu quero Papai não quer, mamãe não quer Joga a mãozinha aí pra tchau Tchau, tchau, tchau E tchau, 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 mamãe E tchau, tchau, tchau E tchau, 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 mamãe E tchau, 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 mamãe E tchau, 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 mamãe E tchau, 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 mamãe Eu fui criado de uma família amor A minha vida era estuda Eu fui crescendo, crescendo e desenvolvei Com a filha da vizinha comecei a rar Mas o brasileiro não queria o homem A minha mãe não queria também Não tenho culpa, o culpa é meu coração E hoje eu peço a Deus, já me isso é meu salário A minha força é o desafio, é como um verdeiro E um passarinho com a minha preta Esse é o piscinismo da Bahia, não tem pra ninguém Não tem, é isso aí, amor A minha vida é o desafio, é como um verdeiro E um passarinho com a minha preta É mão direita, mão esquerda, joga no meio Um mar好像, vinha, 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 vinha Mamãe não quer, mamãe não quer Mamãe não quer, mamãe não quer Mamãe não quer, mamãe não quer Joga a mãozinha ainda, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, mamãe Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E chá 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 mamãe E chá 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 mamãe E chá chá mamãe Esse é meu cilhado Esse é meu cilhado Joga a música, eu percebo Agora bate na forma da mão Salva, 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 salva Salva, salva, salva Salva, 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 salva Eu conheci uma bela garota Que não sabia que sabia samba Igual a ela, eu nunca vi quase louca Aqui no que se vive ela queria quebrar Eu conheci uma bela garota Eu não sabia, não sabia samba Igual a ela, eu nunca vi quase louca No que se vive ela queria samba Olha todo mundo vale, vale Mas não vale, vale Mas não vale, vale Mas não vale, vale Mas primeiro ela mexeu, peche o dinheiro Depois das chupas e o esquema Eu tô pronto Eu tô com a primeira Devagar, devagar Devagar, devagar Se bora Não vale, vale Não vale, vale Mas não vale, vale Não vale, vale Vamos ser ababolido Vamos ser ababolido Vamos ser ababolido Vamos ser ababolido Bota direito, pede mal E você, todo mundo vai aprender a coreografia, que é fácil E é a cara dele, é a cara dele Pra começar, vem o refrão assim, ó Xaveco, 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 xaveco Xaveco, xaveco, xaveco Xaveco, xaveco, xaveco Xaveco, 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 xaveco O refrão é isso aí, xaveco O xaveco, a gente faz o xaveco O xaveco, eu aprendi com você o xaveco Sossega Xaveco, 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 xaveco Vamos xavecar Vamos xavecar, xaveco, xaveco, xaveco Vamos xavecar, xaveco, xaveco, xaveco Gostou? Vinha, 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 vinha Se gostar de mim, eu gosto de você O seu rebolado, eu quero aprender Se gostar de mim, eu gosto de você O seu rebolado Menino bonito, fascina a galera Não tem mole, não tem atado que sininho E cantando esse rap Menino bonito, fascina a galera Não tem mole, não tem atado que sininho Olha o xaveco Xaveco, 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 xaveco Vamos xaveco, xaveco, xaveco Vamos xavecar, xaveco, xaveco, xaveco Vamos xavecar É fácil, xaveco, xaveco, xaveco Menino bonito, fascina, galera Não demore, não Vem atrás do piscirico Pra cantar esse reto Menino bonito, fascina, galera Não demore, não E vem atrás do piscirico Vem, 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 lá Eu já pego, já pego, já pego, já pego Sucesso, vamos animar Sucesso, vamos animar Sucesso, vamos animar Matar a saudade, matar a saudade Chega no compasso, no passo dessa menina Eu sei que é seu nome, eu sei que é sua sina Cheguei no piscirico e seu povo quer Mas que povo bonito, só se acabou igual Dança aí, dança aí, dança aí E ai-tchã, a noite E galera, e ai-tchã, a noite E o piscínico já chegou Levantando o seu estravo Balançando essa galera Que é lindo que é melhor O piscínico já chegou Na banda do seu estravo E essa piscínica lenta Que é lindo que é legal Alô Maria, alô Maria Você já vivecei E Mareguinha, Mareguinha Se for Você já vivecei Põe, põe, põe Você já vivecei Com seu degão Põe, põe, põe Fazer me enlouquecer Olha a misera aí Põe, põe, põe Fazer me enlouquecer Olha o corpinho para frente Putinha, parada O misereia, piscínico Todo mundo pede mais Corpinho para frente Põe, põe, põe Põe, põe, põe Põe pra cima Loloinha, loloinha Ei, Mareguinha, Mareguinha Vai lá do põe, põe, põe Se for na mamãe Põe, põe, põe Fazer me enlouquecer Põe, põe, põe Põe, põe, põe Põe, põe, põe Põe, põe, põe O quê? O quê? Tem viado, tem viado aí embaixo Tem viado nessa cidade E cadê o peado? Eu tô falando porque tem um Olha, eu tô falando porque tem Tem um homem aqui Suba aí, suba aí, suba aí Suba aí, suba aí Suba aí, suba aí Pegue ele aqui, pega aí Segurança Suba aí, suba aí Suba aí, suba aí Ajude, ajude ele Ajuda ele Pega ele por baixo aí Pega ele por baixo Pega ele de jeito Me dê a mão Me dê a mão Devagar, devagar com ele Devagar, cuidado Suba aí Suba Venha, venha Me dê a mão Ajuda no segurança aí embaixo Pega na mão Vem, vem, vem Vem, vem, vem Segurança, ajuda Ajuda aí Ajuda aí Ajuda aí Segurança embaixo Vai, suba aí Vai, suba aí Aí Pronto Vem, vem a mão Aí Você tava ali embaixo Se articulando Falando pra caramba A gente não ouviu direito O que tava acontecendo Pegue o microfone Quem é Tigresa? Quem é Tigresa aqui do bairro? Ah, ela é Tigresa Eu quero saber o seguinte Tigresa Tô aqui com o piscirinho Com o Márcio Márcio e o Marcelo Trota A toda a galera do Tricolado Me convidou pra ouvir Dessa canja Eu fico muito amor Agora é o seguinte Eu quero perguntar a você Antes de qualquer coisa Toda Toda a Tigresa Tem O seu tipo O seu estilo de homem Você conhece já Há muito tempo Eu me peguei Na concha acústica No meio do chão Você me voltou no palco Eu sampeiro você Você lembra você? Então tá Todo mundo já sabe Que não é mentira O homem realmente Quer dizer Ela realmente É assumida Eu quero saber o seguinte Eu quero saber o seu tipo de homem Sabe o que? O tipo O tipo Você gosta de homem como? De que tipo? O biotipo de homem que você gosta? Você, Beto Não, 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 não Seguinte, seguinte Nada conta Eu sou Sou cara Sou cara homem Na verdade Sou homem assumido Agora Nada conta As meninas Principalmente As igrejas Entendeu? Meninas Eu posso Posso Eu vou dançar Eu vou dançar Está aberto Está aberto Percussão 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 Eu vou dançar Percussão 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 Quem gostou, levanta a mãozinha aí! Tigreza! Tigreza! Agora, fala sério, fala sério! Como é que a gente pode ter preconceito de uma rapaziada dessa alegre? Palmas, palmas para a Tigreza! Na moral, na moral, na moral! Eu sou um cara que eu não tenho medo! Eu boto essa rapaziada no palco sem medo, porque eles também são seres humanos e a rapaziada tem que saber que ninguém tem culpa de nascer com o seu jeito! Não é que, pade? Valeu, Tigreza! Parabéns, Tigreza! Parabéns! Cadê o medo? Olha, põe, 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 sabatinho desse legal! Põe, 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 faz o que vai ser! Esse é meu padrinho, meu irmão! Esse é meu filhado, hein! É piscirico, é piscirico! Chaveco, 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 chaveco! Vamos chavecar, chaveco, 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 chaveco! Vamos chavecar, chaveco! Vai dar a menina bonitinha do cabelo Com o alizante pra ficar legal Se o alizante não der jeito dele Já vai, já vai, já vai, já vai, já vai Escova, 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 escova Escova, 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 escova Escova, 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 escova É dar a escova diante do papai É dar a escova diante Peredurgiu o velho nas copos Que desce a mais ou menos Liqui no chato está na ему E a sua lusão está na vale É só você me ouvir Pegue os copos Escova, escova, escova É dar a escova Que me tese a que fizer A certa liga, que me tese a Traga, jala, jala Traga, loa,gio Traga, loa,uki Obrigado, gente! Obrigado, galera! Obrigado, galera! Obrigado, viciârico do porrô! É viciârico do porrô! Vem de falar com Deus! O senhor é melhor, o senhor é melhor! Não, 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 não! Pega, pega, pega! Hoje não tem hora pra acabar, Marcelo! Tem hora pra acabar, Marcelo? Tem hora pra acabar esse negócio? Não, não! Não, Marcelo! Tem, não, tem, não! A galera merece! Faltou luz aqui! Os geradores... Lógico, lógico, lógico! A galera merece! Hoje não tem horário pra acabar, não! É até mais tarde! É até de manhã, é até de manhã? É até de manhã, hein! Então, fala o seguinte, ó! Eu quero saber! Se liga aqui! Vem cá, miseria! Miseria, vem cá, miseria! Pandei! Ensina ele aí! Enquanto eu ensino a galera! Ensina aí! Miseria, vem cá! Vem cá, miseria! Eu vou ser... Márcio Vindo, ó! Cuidado com o Márcio, que o Márcio tá... Márcio Vindo, ó!